A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou a Manuela e eu tenho 4 anos e eu vou dizer pra você sonhar. Oi, meu nome é Davi e eu só quero dizer pra você sonhar. Oi, meu nome é Júlia e eu vou pedir pra você sonhar. Eu sou a Valentina e quero te dizer pra você sonhar. Meu nome é Júlia e eu vou dizer pra você sonhar. Oi, meu nome é Brenda e eu vou dizer pra você sonhar. Meu nome é Laura Ribeiro e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou a Laura Zanzeri e vou dizer pra você sonhar. Eu sou a Daniele Batista e eu vou dizer pra você sonhar. Olá, meu nome é Sofia e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou a Beatriz e eu vou dizer pra você sonhar. Oi, eu sou a Gabriely Ramos e eu vou dizer pra você sonhar. Oi, meu nome é Isaac e eu quero dizer pra você sonhar. Eu sou a Sara Janier e vou dizer pra você sonhar. Olá, meu nome é Bianca Rodrigues e eu vim dizer pra você que vale a pena sonhar. Oi, eu sou a Guilherme Alves e eu vou dizer pra você sonhar. Olá, meu nome é Céssia Bini e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou o Kiong Luke e eu vou dizer pra você sonhar. Meu nome é Lorena Ribeiro e eu vou pedir pra você sonhar. Eu sou a minha Liste e vou dizer pra você sonhar. Meu nome é Pedro Miguel e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou da reação profética. Eu sou a Nenna, eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou o Kalan e eu vim dizer pra você sonhar. Eu sou o Kiong Luke e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou o Kiong Luke e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou o Kiong Luke e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou o Kiong Luke e eu vou dizer pra você sonhar. Eu sou o Kiong Luke e eu vou dizer pra você sonhar. Que vale a pena sonhar ao ver um passarinho voando tão alto no céu Que mesmo pequenino voa, voa e vai tão longe, tão longe Eu vou pedir pra você sonhar, eu sou o Pedro da reação rompética, salve! Daniel, eu vou fazer você sonhar Não é fazer, vou dizer Sonhar! Eu vou dizer pra você Voando tão alto no céu Que mesmo pequenino voa, voa e vai Tão longe Tão longe